Há uma conversação sobre a situação do mundo muçulmano, tanto quanto da religião do nosso país e pelo mundo. Havia explicado ao sheik que o objetivo fundamental dessa entrevista que vai para o nosso site do Instituto Vox, ela é pública e gratuita, de acesso a todos. E o objetivo é exatamente fornecer elementos através de pessoas que têm uma autoridade espiritual e também de orientação de formação intelectual, para que possam nos orientar também em relação a algumas questões que são candentes no mundo de hoje. Eu havia primeiramente perguntado ao senhor em relação ao que o senhor considera que significa ser muçulmano hoje. O senhor fez uma pequena retificação, incluindo o ser muçulmano hoje no Brasil e do Brasil. Nós podemos começar com essa pergunta? Perfeito. Bom, assalamu alaikum, que a paz seja convosco. Esta é a saudação do Islã. Sejam todos bem-vindos à Mesquita do Paris, à Liga da Juventude Islâmica. Bom, ser muçulmano no Brasil e ser muçulmano do Brasil, eu quis dizer que ser muçulmano no Brasil são muçulmanos que vieram em grande parte do mundo, em grande parte do Oriente Médio, países africanos, países indianos, Índia, Bangladesh, Afeganistão, Paquistão, e vieram com o objetivo de morar no Brasil, estabelecer uma vida no Brasil. Alguns criaram raízes no Brasil, casando com brasileiras, tiveram filhos brasileiros, mas um dia mais cedo ou mais tarde irão retornar para o seu país de origem. Esse é o muçulmano no Brasil, que já veio com uma cultura muçulmana, uma cultura islâmica, já veio assim e morou, e veio, se estabeleceu no Brasil, construiu suas bases no Brasil e um dia a de retornar. Sua cultura original não é a brasileira, apesar da religião islâmica. Já o muçulmano do Brasil é aquela pessoa que tem a formação, como qualquer brasileiro, aprendeu nas escolas brasileiras, teve a educação brasileira, e diversos motivos da vida, caminhos da vida, fizeram que ele procurasse uma religião e encontrou o islâmico como religião. Ou seja, são aquelas pessoas brasileiras, têm hábitos, costumes brasileiros, e se converteram ao islâmico. Esse é o muçulmano do Brasil. O muçulmano no Brasil, um dia mais cedo ou mais tarde, ele irá retornar para o seu país de origem. As pessoas olham para ele como um estrangeiro que vem com a sua religião e vai voltar para o seu país. Onde ele tem necessidade de preservar a sua religião, a sua cultura, o seu idioma. Já o muçulmano do Brasil, é aquele muçulmano que tem que se dobrar mais ainda. Porque eu, no meu caso, vim de uma cultura que não é muçulmana, cultura católica, cristã, judaica. Você é do interior de Rio Grande do Sul? Eu sou do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, meus pais, meus parentes são no interior. Porém, vim de uma cultura brasileira, cresci na minha juventude na década de 80, como todos os jovens da minha geração, adolescência na década de 90, transformações todas, peguei o começo da internet. Então, eu sou um muçulmano do Brasil, não é? Ou seja, estou aprendendo a ser muçulmano e aprendendo a viver como muçulmano brasileiro no meu país, aqui. Então, eu tenho uma dificuldade aqui, mas isso é gratificante de uma forma espiritual. E o senhor poderia relatar para nós como é que foi o seu percurso desde a saída do interior do Rio Grande do Sul até abraçar a fé islâmica, inclusive ir para os países árabes para se graduar nos estudos islâmicos? Olha, foi talvez uma descoberta. Acho que no começo da adolescência, as pessoas, acho que todo mundo procura se encontrar, conhecer o seu eu, vamos dizer assim. Claro que hoje, depois de passar mais de 25 anos por essa jornada, hoje eu consigo enxergar isto. Onde as pessoas, num momento da vida, mais cedo, mais tarde, procuram procurar algo, procuram achar uma causa, um motivo para ter uma vida e seguir uma vida, né? E eu não fui diferente. Com 14 para 15 anos, eu gostava muito de estudar história, estudar história clássica, idade média. E gostava muito mesmo de estudar a história da igreja católica, da Europa medieval. Só que daí coincidiu com a Guerra do Golfo, de 1991 para 92. Sano Hossein invadiu o Kuwait. Daí veio as palavras muçulmanos, o islâmico, o maometano, o Corão. Eu, então, quis saber na escola quem era aquele povo árabe, muçulmano, que parecia na televisão em guerra, se matando, explodindo. Queria saber que religião que era esta. O professor me indicaram que existia uma diferença entre árabe e muçulmanos. Foi daí que eu comecei já a esclarecer. Esclareceu muita coisa para mim essa frase. Árabe é um povo, muçulmano é uma religião. Até então não fazia, não via diferença. Então eu comecei a procurar o islâmico como religião. Comprei o Alcorão traduzido. Li o Alcorão e me converti com a leitura do Alcorão. Vamos dizer assim, converti, eu comecei a acreditar no Alcorão. Depois eu comecei a procurar os muçulmanos para me ensinarem o islâmico. Então primeiro eu conheci o islâmico, o Alcorão. Depois eu decidi ser muçulmano. Depois eu procurei os muçulmanos para me ensinarem o islâmico. Isso passou no final da minha adolescência, até que eu comecei a entender, conhecer mais profundamente. Até que eu vi que esgotou-se as minhas fontes de informação e conhecimento aqui no Brasil e que me levou a procurar um destino fora do Brasil. Onde eu tive que ir para o Líbano, passei pelo Catar, por outros países árabes. E por último terminei minha jornada na Arábia Saudita. Em 2004 eu ganhei uma bolsa de estudo e ingressei na Universidade Rei Saúde, King Saúde University, Universidade Rei Saúde em Riad. Onde fui o primeiro brasileiro a chegar em Riad para estudar na capital saudita. E onde lá eu terminei, comecei e terminei os meus estudos acadêmicos. Onde me formei na faculdade de pedagogia e estudos islâmicos. E fui o primeiro brasileiro a se formar numa universidade islâmica. O primeiro sheik brasileiro fui eu. Então saí e vim de lá do Brasil, da Arábia Saudita, para o meu país, para a cidade de Natal, Porto Alegre. E lá comecei. Já meu trabalho de sheik, vamos dizer assim. Mas eu não digo assim que acabou a minha jornada, porque aí começou uma nova jornada, né? De como ser um muçulmano, um brasileiro ser muçulmano aqui no Brasil. E quais são as dificuldades que hoje o senhor encontra para orientar a comunidade espiritual bem significativa que está à sua volta? Porque, como nós já tivemos possibilidade de conversar, nós temos uma série de problemas em relação aos muçulmanos. e eu acredito que esses problemas devem acompanhar o senhor também no Brasil. Verdade. Os problemas, assim, essas dificuldades, sendo um pouco positivo, eu digo assim, esses desafios que nós encontramos aqui no Brasil, encontro, assim, a comunidade muçulmana no Brasil. Vamos dizer assim, ainda ela é nova. Em que sentido? É nova em suas instituições. Ela está sendo conhecida, há pouco tempo está sendo conhecida e reconhecida dentro da sociedade brasileira. Nós somos uma minoria numérica, sim, mas não somos uma minoria como cidadãos, porque temos direitos e deveres como qualquer cidadão. Nossa Constituição, ela não vai fazer diferença, não faz diferença entre cidadãos de religiões diferentes. Então, isso é uma dificuldade, nós temos assim, entre o povo muçulmano aqui no Brasil, entender e viver que o Islam, não há uma religião à parte da sociedade brasileira, porque muitas daquelas pessoas que foram escravizadas na África e que trouxeram para o Brasil, eram muçulmanos também. Tanto aqui a Revolta dos Malês, 1835, recôncavo baiano, eram muçulmanos. Muitos quilombos eram quilombos de pessoas muçulmanas. Então, a presença islâmica no Brasil já existia, se perdeu. Esta presença islâmica no Brasil hoje toma algumas formas. Tem mais forma da imigração árabe, libanesa, sírio-libanesa, de qualquer outra forma. Então, nós vivemos assim no Brasil umas dificuldades, onde os problemas que vivem os muçulmanos nos seus países de origem, ou Líbano, ou Síria, ou Iraque, ou Palestina, os pais árabes que hoje têm conflito, acabam, infelizmente, esses muçulmanos vindo para o Brasil e a sociedade brasileira acaba achando que essas pessoas estão trazendo os problemas de lá para cá, que é muito pelo contrário. As pessoas estão saindo de lá por causa dos problemas. Encontrar nesse solo brasileiro uma chance, uma oportunidade para recomeçar a vida, como no começo do século, italianos, espanhóis, franceses, alemãs também encontram a oportunidade. Então, uma dificuldade da comunidade muçulmana brasileira é desassociar ou quebrar, vamos dizer, cortar o cordão umbilical entre eles e os problemas do orante médio. Mas isso é um pouco difícil, porque meus pais estão lá, meus avós estão lá. Outro problema, eu vejo assim, um desafio para a comunidade muçulmana brasileira aqui é os brasileiros se aceitarem como brasileiros, construírem uma identidade muçulmana brasileira. Porque muitas pessoas que se convertem ao islã, doutor Mauro, acontece o quê? Acabam perdendo essa identidade brasileira e procuram ser mais árabes que brasileiros. Nós temos aí um problema, né? É um problema. E outro, também, muçulmanos de origem procuram ser mais brasileiros do que muçulmanos de origem. Ou seja, nós temos alguns imigrantes que procuram ser mais brasileiros do que muçulmanos de origem e temos muçulmanos brasileiros que procuram ser mais árabes do que muçulmanos de origem. Então, são dois problemas que serão grandes desafios. Não sei se eu vou pegar essa fase que vai melhorar tudo isso, mas estamos construindo para que isso diminua isso. Agora, no tocante a essa especificidade, por exemplo, como o senhor mencionou, o brasileiro que é muçulmano, que se converteu ao islã. Primeiramente, eu gostaria que o senhor pudesse nos orientar em relação a como se dá essa conversão, porque o senhor havia me dito que ela implica no ato de fé a partir da enunciação de uma frase. Perfeito. E essa frase tem que ser proferida junto a uma autoridade religiosa, ou ela pode ser proferida de forma íntima, ela precisa ser falada em voz alta, ou pode ser falada de forma silenciosa? Tá. A conversão, abraçar o islã, é algo assim de muito íntimo, porque o islã significa submissão, vontade, entrega a Deus. Como que se dá esse processo? Primeiro, a pessoa tem que conhecer a religião, conhecer os princípios, os fundamentos, concordar, porque concordar é o primeiro passo para a pessoa acreditar. Bem que às vezes a pessoa acredita em alguns dogmas, pode não concordar na prática de outros dogmas, mas a primeira pessoa é conhecer, acreditar, ter fé nisso, que é esperado que ele acredite. se comprometer em praticar. Daí essa pessoa, ela procura uma mesquita e faz um testemunho de fé. Ela diz, testemunho que não há divindade, que mereça adoração, não ser Allah, Deus, não é? E Mohamed é seu mensageiro. A partir dessa profissão de fé, ela é já considerada muçulmana. Tem mais mulheres do que homens, mais mulheres do que homens. Dos homens, são mais jovens, e das mulheres, não tão jovens quanto os homens. E o senhor chega a conseguir discernir a motivação das mulheres em relação ao objetivo de se converter? Eu vejo, sim, que as mulheres já passaram por outras religiões. Muitas delas já foram casadas, já tiveram uma vida, já tiveram uma vivência. Estão procurando algo para, claro, não vou usar a palavra espiritual, foi dom de Deus, Deus que está chamando, mas estou falando algo assim, da nossa experiência. Já passaram por várias experiências religiosas, encontraram no islam aquilo que conforta. Já os jovens, possivelmente, procurando uma identidade, procurando novos horizontes, procurando uma nova fé. Inclusive, nós acompanhamos, através de leituras e também de informações dos meios de comunicação de massa, que existe um avanço bem expressivo do islã nas comunidades carentes, em particular em algumas favelas. O senhor tem conhecimento desse movimento? Isso existe, não somente aqui em São Paulo, mas em outros locais também no Brasil. Porque a própria religião é algo assim, quando disseram que a religião nunca vai sair de moda, vamos dizer assim. A religiosidade, que é inata do ser humano, vamos dizer assim, ela está sempre acesa. Só que as pessoas, talvez, perdem crédito, ou em certa religião, ou certa vocação religiosa, a história que nós temos. E eu vejo assim, na periferia aqui de São Paulo, algumas comunidades, abre-se uma sala de oração para os muçulmanos que rezam ali. E as pessoas querem saber o que tem aí dentro. O que os muçulmanos fazem? É verdade tudo o que falam sobre vocês na mídia? Estão com esse contato e descobrem que não que é uma religião que ordena a paciência, a perseverança, obedecer a Deus, os preceitos divinos, respeitar pai e mãe, fazer parte da sociedade que vive, ser um benéfico para a sociedade. Outras pessoas descobrem que isso estava mais próximo deles do que eles imaginavam, acabam aderindo ao islã. Porque a sociedade carente hoje, e não é somente as comunidades, favelas ou vilas que procuram o islã. Pessoas da sociedade, da classe média, também procuram. Porque o islã, as pessoas ficam chocadas, de certa forma, doutor, com a simplicidade que é o islã. Queria-se muita fantasia em relação ao islã. Quando a pessoa fala, mas isso tem a ver com aquilo que eu já achava, que eu já acreditava. Daí as pessoas se convertem ao islã. Então, pessoal da comunidade.